Se você está precisando de uma conta top no PC, upagens e tudo mais, Telmods, parceria monstro aqui no canal. O WhatsApp dele na descrição. Se você é do console e precisa de uma conta top, upada com muita grana e segurança, Cesar Mods, contas de Xbox e PS4 upadas no talo, bebê! Utilize o cupom DICADOSARGENTO e tenha descontos e um atendimento especializado. E aí, gurizada pelona, sejam todos bem-vindos ao canal DICADOSARGENTO. Hoje, pessoal, estou na conta Garota Venenosa, nova conta de sorteio do Telmods, conta de PC. Tá ok, maninhos? Conta da hora, trazinhos. Uma homenagem à nossa querida Garota Veneno, tá ok? Feita pelo Telmods aí, a nossa querida Garota Veneno. Saudades da Garota Veneno. Sempre participou de tudo aqui com a gente, tá meio assumida. Volta Garota Veneno, tá ok? Então, ele fez essa conta em homenagem à Garota Veneno. O nome da conta é Garota Venenosa, tá ok? Tá rolando uma treta. E a gente vai pra cima deles ali com um TP. Hoje nós vamos começar com jato. O pessoal tá tretando no chão. É difícil achar treta aqui no PC. Então, a gente vai pra cima da galera, tá ok? Vamos lá, gurizada pelana. Vamos deixando aquele like, compartilhando. E vamos ver o que acontece aqui nessa sessão. Israel deciso contra Asmitir. Vamos lá, vamos se envolver. Vamos se envolver aqui. Pegar um TBSzinho. Ali tá o mano. Vamos lá. Eita, o Israel já levou ele lá, ó. Vou na Sniper, hein. Vambora. Vamos ver se eu pego aqui no bombom. Caiu no meio aqui dos dois, hein. Agora eu tô numa sinuca de bicos aqui. O Asmir, Asmitir se matou. E o Israel... Eita, caí aqui no meio dos dois. Não é o caso ficar por aqui. Tá ali atrás. Cadê? Vambora. Imagens do PC sempre maravilhosas, né, mano. Olha o Israel ali, matando muito o Asmitir ali, ó. Israel. Olha o bombom dele, mano. Minha nossa, rajada de bombom aqui chegando. Difícil, hein. PC, um jogador de bombom, é difícil encontrar. Cai mal. Opa. Asmitir tá ali. Toma, pega aí. Ah, meu Deus, cara. Que vesgo. Comecei mal já, hein. Meu Deus do céu. Ó, lá tá o maninho lá. Vai, pega aí. Segura aí. Minha nossa, errei, velho. Ele também mandou ter ligado. Jogador diferenciado desse Israel aí, mano. Você não vê. Mano, tô caindo só embaixo. Ó, Israel... Israel... O Israel... Deciso... Está ficando psicótico. Vamos pra cima dele. Eu acho que ele é o Striker aqui, mano. E eu tô caindo só embaixo. Posicionamento muito ruim meu aqui. Ó, o Asmitir pegou uma kill nele aí, ó. Vamos lá. É... Deixa o like, cara. Compartilhem. Opa, vai pegar TBS também. Vamos lá, então. Vamos pegar. Doideira, mano. Doideira. É... Difícil, né? Achar uma treta aqui no... No PC. Quando a gente acha, a gente tem que gravar, tá? Ok? Deixa eu pegar um trajezinho mais... Discreto aqui. Eu não gosto muito de traje com bolsa, cara. O Theo faz as contas tudo com traje com bolsa. Eu acho que atrapalha um pouco na treta. Você bota a primeira pessoa, fica aquele barulho da bolsa. Pluk, 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 batendo. Mas a maioria da galera gosta. Eu já não gosto mais. Acho que essa modinha já passou. Eita! Minha nossa! Ele meteu a cara e... Mandou ter ligado, cara. Na hora ali. Minha nossa! Toma isso. Pega. Eita, mano. O cara é esperto, hein? Israel... Israel Deciso. Cadê? Eita! Eita! Toma, pega. Eita, se matou na hora, velho. Minha nossa! Vai ser difícil pegar aqui o desse cara. Vai ser complicado, mano. Vai ser complicado. Vamos lá ver se a gente consegue uma treta da hora aqui. Tem que se movimentar, mano. Sabe como é que é? Os caras são... Tem a... Eita! Olha aí, ó. Já tomei o primeiro tiro dele aí, ó. Minha nossa! Um tiro só. Minha nossa, mano. Muito foda, né? Muito foda. Muito foda. PC é foda. Os caras não erram um tiro de sniper, mano. Foi um tiro só. Me atravessou. Deixa eu dar um TP aqui e sair da reta. Tentar me posicionar melhor aqui, pelo menos. Usar o recurso do teleporte aqui pra tentar me posicionar um pouquinho melhor. Que não tá legal ali pra mim. Vambora. Eita! Cai pertinho. Cai pertinho do Israel aqui, ó. Eita! Olha os bombons dele também. Minha nossa! Mandando zilhões de bombons, velho. Zilhões de bombons ele manda. Eita! Olha! Olha! É explosivo, mano, aqui, hein? Vamos sair daqui porque eu tô no lugar pior aqui. É só ele encaixar os bombons. Ô carinha difícil esse aqui, velho. Meu Deus! Meu Deus, mano. Vambora! Vamos ver se eu pego ele aqui no bombonzinho. Olha os bombons dele passando aqui, mano. Minha nossa, cara. Ele tá passando em cima, velho. Caralho! Meu Deus, cara. Primeira vez que eu tô passando trabalho, assim, mesmo com jogador de PC, hein? Minha nossa senhora, velho. Olha que doideira. Pega no bombonzinho aí. Eita! Olha a minigun. Joga com o minigun. Safado ele, hein? Quase me levou na minigun aqui. Eu que tô me matando. Ele não tá se matando. Vamos pegar um TBS aqui. Vamos garantir. Olha o TBS que cai longe do pé. Olha. Ó, TBS! Ai, TBS! Tá aqui. Meu TBS é... Sempre cai longe do pé, mano. Olha os bombons do cara aqui, velho. Vamos lá. Bota a carochinha aí, vai. Bota a carochinha aí, meu querido. Vai. Eita! Olha os bombons do cara, velho. Eita! Olha os bombons, velho. Meu Deus! Mandando 200 bombons aqui. Ó, lá tá ele, ó. Pega. Toma! Minha nossa, cara! Como é que eu errei? Olha... Olha a minigun, velho. Tirou minha vida toda. Vai. Tá difícil matar esse cara, velho. Eita! Mano, que dificuldade de matar esse doido, cara. Não acerto nada nele. Um bombom, um teleguiado, nada, velho. Vambora, tá? Um a zero pra ele, eu acho. Um a zero pra ele. Olha ele. Tô com a vida lá no talo, já. Meu Deus, cara. Esse cara vai me dar um trabalho. Vai me dar um trabalhão. Já vi tudo. Já vi tudo. Vamos lá. Não desiste, não, mano. Vamos lá, a gente é brasileiro. E já tá levando o Asmitir. O Asmitir, ele... É ruinzinho, hein. Olha ali os bombom dele vindo aí, ó. Certinho os bombom dele, hein, mano. Certinho os bombom dele, ó. Ele tá bem posicionado. Tá atrás da casa ali. Eu vou ter que garantir. Vou ter que tentar... Opa! Minha nossa! Ah, não, cara. Atirou muito rápido a vida o... É... Pô, não tá normal essa minigun não, hein, meu querido. Mano, eu mal apontei, assim. Eu já tinha me matado, velho. Isso que eu tava com TBS também, cara. Claro que ele tá com TBS, mas eu também tava. Não era pra atirar tão rápido a vida, assim. Essa minigun tá bugada, mano. Vai. Agora se matou. Meu Deus, cara. Que minigun é essa, velho? Nem vou com minigun conseguir. A minigun dele tá muito bonada, velho. Meu, meu... Lá tá ele, ó. Toma. Ah, o que que é isso, cara? Olha a minigun dele. Vai, toma. Pega aí, arrombado. 2x1. Agora não teve minigun. Agora foi interligado na bochecha. Vambora. Interligadinho pegou aqui o Israel. Ah, mano. Não é o cara só se fudendo. Que isso, cara. A gente tem que se virar aqui também, né, pô. Calma aí. Calma aí, bebê. Calma aí, rapaz. Calma aí que é a garota veneno que tá aqui, mano. Garota venenosa. Conta de PC pra você. Mais uma super conta. Olha os bombons dele, mano. Olha, 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 olha. O cara manda 200 bombons, velho. Aqui não vai. Aqui não vai ter... Vai, pega, pega. Minha nossa, cara. Eu achei que eu tava... Mano, olha a minigun desse cara, velho. Eu achei que eu tava protegido, velho. Meu Deus, cara. Carinha nojento, hein, mano. Opa, Azmitir pegou uma kill dele. Olha aí, Azmitir. Azmitir. Tô negativo. 3x1, boa. Bom jogador ele, hein. Vai. Ah, caceta. Toma. Vai. Minha... Ah, não, cara. É muito azar, velho. Ele só vai na minigun. Eita, olha. Faz muito tempo que eu não jogava no PC, cara, também. Eu tô meio destrenado. Olha os bombons dele vindo, olha. Olha, um, dois. 3x1, nossa senhora. Vambora, bora, bora, bora. Agora, vai. Toma. Ah, mano. Mentira. Ah, levei também. Não, não, mas, cara, levei. Mas a... A minigun do cara tá demais, cara. A minigun do cara é só apontar que já leva a kill, cara. É só apontar a minigun dele que já fez kill, cara. Tá muito esquisito essa minigun. Apontou, já tirou toda a vida, mano. Que loucura, cara. Essa minigun dele aí tá com algum bichinho, mano. Não acredito que esteja normal essa minigun aí. Porque você sabe, mano. Normalmente, assim, a minigun mata, sim, mas... Quando os dois tá com TBS... Não é bem assim. Chegar aí. Vuuuh, deu. Tirou a vida do cara. Inclusive, eu tô de capacete. Ai, lá tá ele. Ai. Para de pular, boneco. Vai. Ai, caceta. Ah, mano. Esse delay do PC. Esse delay do PC é foda, gurizada. Você vai mandar o teleguiado, quer mandar correndo e ele engasga, mano. Por isso que eu morri, cara. Engasgou meu teleguiado aqui. Porque eu jogo de controle, né, cara. Eu jogo de controle aqui, mano. Eu vou... Agora eu vou aproximar pra... Tá travado. Toma, então. Você me matou na... Na... Na mira. Toma. Pega as mir. Toma. Põe o as mir. 1x0 lá no as mir. Vai também, vai. Olha. Como é que eu sou tão ruim, mano? Vai. Rato, 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 mano. Peguei. Ah, não, velho. Levei também. 6x4. Levei, 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 levei. Bom, pelo menos ele não se matou, cara. É difícil, cara. É difícil você que joga no console. Vim se aventurar aqui no PC. É difícil pra quem joga no console. Olha os bombons. E o cara... Joga de bombons, que é uma coisa que não é muito comum aqui no PC, não, velho. Bota a carocha aí. Ó, os mir estão me dando tiro lá da caixa prego, lá. Pega aí. Vamos ver se eu caio aqui próximo agora. Desse camarada. Cai pertinho, pertinho. Vai. Pingadinho. Não, e bombons hoje não acertou nada, né? Meu... Meu bombons, que é bom aqui. Eita, tomei tiro. Eita, olha, olha, olha. Sai daqui, velho. Meu bombom, que era bom... Tá muito ruim, cara. Não tô... Não tá acertando nada, velho. Bombom não tá acertando nada. Só o que eu matei foi de teleguiado, cara. Teleguiado e mira travada. Foda-se. Tô numa sessão de mira travada. Eles sabem que eles estão numa sessão de mira travada. Então o problema não é meu. Vamos. Vamos. Chega perto, chega perto. Olha como ele manda bombom. Olha como ele manda bombom. Tá carochado. Eita, o bombom passou do lado aqui. Toma. Pega aí, bebê. Toma. 5 a 6. Tô chegando perto. Agora eu fui mais espertinho, velho. Opa. Pensa rápido. Vai. Minha nossa. Como é que eu errei, velho? Ah, não, cara. Por uma teta que não foi cadela. Opa. Pensa rápido. Vai. Ah, se matou na hora. Sem munição. Mira travada. Vai, 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 vai. Boa. 2 a 0. Matei fácil ele. Sem TVS, cara. Loucura, loucura. Vambora. Treta no PC, mano. Tá difícil. A galera fica me perguntando. E aí, sargento? Esqueceu o PC. Não é, cara. Não é. Não é fácil encontrar uma treta no PC, mano. Não é. Não é. Não é, não é, não é, não é. Você leva um tempo pra encontrar e quando você encontra, os caras são cheatados, velho. Então, quando você encontra os caras que não são cheatados e tão tretando que nem esses aqui, a gente tem que aproveitar e gravar, mano. Porque, cara, a imagem é legal, velho. É top. Eu gosto de jogar no PC. É o meu fraco jogar PC, né, mano. É o pior console que eu jogo é o PC. Pelo simples fato de eu não usar o mouse do teclado, mano. Mas, é, eu gosto, cara. Mesmo sendo ruim aqui, eu gosto de jogar aqui, mano. Olha. Minha nossa. Foi um tiro só. Errei ainda, mano. Olha aí, cara. Essa... Essa sniper desses caras. Eu vou falar uma coisa, hein. Você é louco, velho. Você é louco, mano. Deixa eu procurar me abrigar aqui e tentar subir. Ó, o Asmitir levou. Levou uma kill. Levou uma kill dele. Ele tava tomando um corpo esse mano aqui. Aí, vai, mano. Pega na cara dele, vai. Toma, rapaz. Arrombado. Seis a sete. Tô chegando perto, hein. Tô chegando perto. Eu vou me defendendo no meus bombons. No meus teleguiados aqui, mano. Bombom nada. Não acertei um bombom nesse... Nesse cara, mano. Ô carinha chato, velho. Vou ver se eu consigo pegar uma kill de sniper aqui, velho. Difícil, hein. Eita, olha os bombons arrombados aqui. Pingando aqui, rapaz. Vai, agora meu bombom tem que pegar aí, velho. Eita, tomei. Opa! Sete a sete, mano. O bombom pingou bonito, hein. Pingou gostoso agora, hein. Até que enfim o bombonzinho. Meu Deus do céu. Sete a sete, velho. Eita. Boa, 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 boa. Comando DCDDD. Roupinha de tryhard. Camaradinha. Difícil de jogar com ele, hein, mano. Camaradinha bom de sniper. Camaradinha bom de bombom. Minigun dele. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Não é desse mundo não, cara. A minigun dele é qualquer coisa de outro mundo aí, cara. A minigun estarado aqui. Valha-me Deus, mano. Pela madrugada. Sai, derreta o satanás, mano. Olha, tomei já, ó. Vamos lá. Você querer jogar com um cara de mouse e teclado e você de controle, mano. Na sniper é até uma sacanagem. Mas vamos lá, cara. De vez em quando você mata, às vezes, aqui. Ele tá dando um cacete no Asmitir lá. O Asmitir que é treta na realidade, né, mano. O Asmitir. Não sei se é BR. Esse Asmitir. Esse Israel aqui é BR, mano. Isso aí pode ter certeza que é BR. Lá tá ele, ó. Aí, ó. Aí, já me acertou, velho. Eita, que praga, velho. Que praga. Olha aí, já virou. Minha nossa. Nossa. Que praga essa Snipe de ser arrombado, velho. Já matou o Asmitir ali, ó. Merda, hein. Eita, já tomei tiro. Eita. Meu Deus, cara. Porra, que Snipe desgraçada, mano. A Sniper e... E a porcaria da Minigun de ser arrombado. Eu vou falar uma coisa, cara. Eita, tomei tiro aqui daqui, velho. Meu Deus. Minha nossa. Quero ver eu virar agora com esse cara. Que jeito. Vou ter que dar um... Vou ter que chegar perto. Não adianta eu ficar de longe aqui com esses caras. Vou ter que dar TP. TPzinho da doideira. Vamos lá. TPzinho da zoeira. Cara, tô tomando um suador pra esse cara aqui, velho. Vambora. Cheguei, 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 cheguei. Ah, desgraça. Ah, se ligou. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Bom, pelo menos eu caí abrigado. Pelo menos eu caí abrigado. Eu sei que a galera que joga PC não gosta de ver eu jogar aqui, tá? Acho que eu jogo muito mal. Eu concordo com vocês. Só que eu acho que... Se eu tenho PC, eu jogo no PC, mano. Tá ligado? E tem a galera do console que gosta de ver eu jogar como console aqui no PC. Né? Então... Eu tenho uma característica. Qual o seu nome? Ei, qual o seu nome? Ele perguntou. Tem uma característica. O pessoal que joga no PC me odeia jogando aqui. Não gosta de ver eu jogar aqui. Me odeia. Não quer que eu jogue aqui. Quando eu faço live da Crash. O pessoal não gosta. Quem joga no PC não gosta. Vai, toma. Na cara. Toma, arrombado. Oito a nove. Beleza. Show. Então... Quem? Vai. Lá tá. Eita. Vai. Ah, desgraça. Banco da praça. Porcaria. Então é assim, ó. É uma coisa complicada. O pessoal do PC é diferente de tudo que você conhece, jogador de PC. Os jogadores de PC me odeiam. Odeiam que eu jogue no PC. Eles não querem que eu jogue aqui. Eles não querem que eu... Que eu mostre o PC. Eles não querem. Eu sou muito mal... Mal... Tratado. Mal quisto. Mal... Mal tudo aqui no PC, mano. Jogadores de PC me odeiam. Tá? Isso é uma verdade. Eita, olha. Não dá, mano. Não dá. Essa minigun dele não dá, velho. Entendeu? Eu jogo porque a galera do console gosta de ver eu jogar aqui, velho. Gosta da imagem. Gosta da qualidade. Gosta da gente... Gosta de ver que tem como você jogar no PC como você joga no console. Entendeu? Usando teleguiado. Usando bombom. Usando movimentação. Usando controle. Entendeu? Opa! Olha o bombom, viu? 10x9. Tô pertinho. Avisada, vou virar essa partida com ele aqui. Vou terminando o vídeo por aqui, velho. Tá meio sofrido isso aqui, velho. Tá sofrido. Tá sofrido aqui, cara. Eu acho que eu só queria mostrar a conta pra vocês. A conta garota venenosa. Tá ok? Sempre que tiver uma treta, eu vou jogar aqui no PC sim, tá? Vocês gostando ou não de mim jogando aqui, cara. Tá ligado? Se eu fosse dar a bola pra esse chorão do PC aqui, eu não fazia nada aqui no PC, mano. Olha o outro bombom que pegou na caidinha, velho. 10x10, mano. Doideira. Boa! Empatei. Agora é só virar, velho. Toma, 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 toma. Pega. Minha nossa. Agora é só virar e terminar o vídeo. E ir pro abraço. Usar da tretinha legal, mano. Da hora. Da hora. Da hora. Da hora. Vai, vai, vai. Movimenta rápido. Vai. Toma. Eita. No fim, a treta ficou com o Israel mesmo, porque o Asmi tira aqui é muito ruinzinho, cara. É muito ruinzinho. Mas, galera, mas não adianta não, porque, tipo, eu não vou parar de fazer vídeo aqui no PC. A hora que rolar um videozinho legal, eu vou gravar. A hora que rolar uma tretinha que vale a pena, eu vou gravar, mano. Toma. Pega. Minha nossa. Um tiro só. Minha nossa. E eu errei, cara. Ih, cara. Vai ficar... Vai. Esse vídeo vai ficar comprido até eu virar aqui, velho. Vai. Ai, parei aqui do nada, velho. Esse delay que tem aqui é... É Freud's, cara. É Freud. Agora, aqui. Rápido, 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 rápido. Um teleguiado só. Vai. Um tele. Um tele. Não olhou pra mim. Toma. Pega aí. Vai. Minha nossa. 11x11. 11x11. Vamos virar. Vamos virar. Vamos virar, mano. Vamos virar. Vamos virar. Cara, continha muito legal, tá? Continha top aí do Telmods. Tá ok, mano? Conta para PC. Da hora pra você. Falta só uma kill, velho. Só uma kill. Não é fácil você jogar de mouse e de controle contra os caras de mouse e teclado aqui no PC. Não é. Eu sei. Tá bom? Eu não tenho tempo de treinar. Nem vou aprender, mano. Tá ok? Nem dá tempo de eu aprender. Eu sou velho demais pra aprender. Mas acabo usando... Às vezes me dá vantagem, às vezes, as técnicas do console. Movimentação e tudo mais. Né? Às vezes o pessoal do PC dá muito terreno pra ter ele guiado. Tem umas paradas meia doidas no PC aí que a gente consegue se dar bem mesmo jogando com as mesmas técnicas do console. Cadê o maninho? Vai a polícia subindo ali. Tá aqui embaixo. Não pode ficar... Não pode dar as cara pra snipe aqui, velho. Olha, chegou mais um TJ Fael. Já tomou aí o TJ Fael. Dá as cara aqui não. As me tiram. Olha. Toma. Minha nossa, as me tiram. Acorda você também aí, meu querido. Tá dormindo. Beleza. Pelo menos eu matei alguém com a minha minigun aqui, velho. Coisado, o que que gostaram? Gostaram da treta? Deixem nos comentários aí se vocês quiserem mais treta no PC. Coloquem aí hashtag PC no comentário aí. A imagem é legal, velho. A treta não é tão insana como nos consoles. Eu acho que até foi bem legal essa, mano. Foi bem insana. Esse camaradinho, esse Israel aqui joga muito. O cara joga de bombom, joga de tele. Minha nossa, falar inteligente passou um aqui no meio das minhas pernas, velho. Joga muito bem esse cara aqui, mano. O sniper dele e a minigun. Meu Deus. Vê se pega um bombonzinho aqui. Pega um bombonzinho pra nós terminar. Deixa eu virar, deixa eu virar. Mira travada. Vai, bebê. Mira travada. 12 a 11. Valeu, gurizada. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais um pra confirmar. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais um pro vídeo não ficar muito comprido. Tretinha da hora aqui contra o Israel, mano. Da hora. Valeu, hein, gurizada. Gurizada, deixa o like aí, tá? Conta a garota venenosa. Não fica de cara pra ele, não. Não fica de cara pra ele, não. Deixa eu ver se eu pego mais uma aqui nesse camaradinha. Valeu, gurizada. Deixa o like, compartilha, hein. Tá? Tretinha no PC. É difícil de achar, mas quando a gente acha, vale a pena gravar. Vale muito a pena. Vai, bombonzinho. Pega, bombonzinho. Pega, bombonzinho. Mais um bombom. Valeu, gurizada. Grande abraço a todos e até a próxima. Com mais vídeo do canal, Dicas do Sargento. Tamo sempre junto. Valeu, Israel. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri